Quarta-feira, 12 de abril. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta desde a abertura, com um impulso reduzido em relação à máxima intradiária, que ficou acima dos 107 mil pontos. O mercado externo é o principal foco do dia, após a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. A inflação americana avançou 0,1% em março ante o mês anterior. Abaixo da previsão, de 0,2%. Entretanto, as bolsas de Nova York viraram para o negativo, após dispararem na abertura em reação ao indicador. Investidores precificavam uma pausa no aperto monetário do Federal Reserve, mas reduziram o otimismo em meio à espera pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central americano, a ser divulgada na tarde de hoje. O Banco do Brasil é uma das maiores altas do Ibovespa. A estatal passou a ofertar pagamentos no WhatsApp para clientes, pessoas jurídicas. A CVC é outro destaque positivo. Além da depreciação do dólar, que fica abaixo dos R$ 5,00 na mínima intradiária pela primeira vez desde fevereiro, a companhia de turismo reflete a mudança da classificação de risco de crédito pela S&P Global. A agência americana elevou o rating da CVC de D para a BRBB+, em escala nacional Brasil. As petrolíferas operam majoritariamente em alta, sustentando a valorização do Ibovespa. Os contratos futuros de petróleo sobem no mercado externo. Em contrapartida, as mineradoras e siderúrgicas pressionam majoritariamente o índice, acompanhando a queda de 1,5% do minério de ferro em Singapura. Fora do Ibovespa, a Copasa recua. As ações refletem o rebaixamento pelo JP Morgan. A recomendação caiu de neutra para a Underweight, equivalente à venda. O preço-alvo, no entanto, subiu de R$ 14,50 para R$ 17,00. Além disso, a estatal mineira assinou acordo coletivo para a implementação de um novo programa de desligamento voluntário incentivado. O público-alvo do programa são empregados das categorias administrativa e operacional com no mínimo 15 anos de trabalho na empresa. Por outro lado, a Movida registra ganhos. A companhia lançou a Mover, marca de aluguel de carros voltada a profissionais, como motoristas de aplicativo. Também, o conselho de administração da empresa elegeu membros da diretoria para mandatos de três anos. A Neogrid também sobe, após o CIT elevar a recomendação do equivalente à neutra para o equivalente à compra. O banco americano cortou o preço-alvo de R$ 1,70 para R$ 1,60. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o portal do Trade News. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã.